Nós já estamos com a Luceli, que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Matão. E o assunto agora, gente, é vacinação. Aí você vai falar de novo falando de vacinação? Tem que falar. Tem que falar, tem que reforçar, porque a vacina evitou muitas mortes e muitos anos em nosso país, não só no país, nosso país no Brasil, que é forte na vacinação, mas em todo o mundo. Então é sempre lembrar essa importância que é a vacinação. E no dia 1º de julho, segunda-feira agora, foi celebrada o dia da vacina BCG. E o governo do estado de São Paulo fala da importância dessa vacina e passa essa orientação para todos os municípios para aplicação desta vacina, que é para crianças desde o nascimento até menores de 15 anos de idade. É sobre esse assunto e outros assuntos importantes sobre vacinação que nós vamos conversar com a enfermeira Luceli, que eu já agradeço pela atenção com o nosso departamento de jornalismo. Luceli, mais uma vez, bom dia, obrigado pela sua atenção. Bom dia, bom dia a todos. Luceli, o governo do estado de São Paulo reforçou, é claro, a vacinação da BCG. Dia 1º de julho foi celebrado o dia desta vacina, uma vacina muito importante que já é aplicada há muitos anos na população. Gostaria que você falasse dessa vacina, qual a importância dela e por que todos têm que tomar, é obrigatória essa vacinação. Isso, a BCG é uma vacina que protege contra as formas graves de tuberculose, e apesar de você ter falado que são vacinas desde que nascem, até menores de 15 anos, é importante que quanto antes tome melhor. Tanto é que a recomendação do Ministério da Saúde é que se faça nas primeiras 12 horas de vida, se possível, dentro da maternidade. Nem sempre isso acontece, mas a orientação é que as mães, assim que vêm fazer o teste do pezinho nas unidades de saúde, já façam a BCG. Então a criança toma aí no primeiro, segundo dia de vida, já toma a BCG. Essa vacina tem a disposição nos postos de saúde? Nunca faltou, Lucere? Hoje, por exemplo, se houver necessidade de pessoas que ainda não tomaram essa vacina, pode procurar o posto de saúde? Nós temos a disposição? Temos, temos a disposição. Só que é uma vacina diferenciada, então a gente não tem todas as unidades de saúde, a gente só tem aqui no posto do centro, né? Então só o posto do centro é que acaba fazendo essa vacina, por conta da peculiaridade dela, é uma vacina intradérmica, né? No bebê recém-nascido. Então por conta dessa particularidade, a gente acaba centralizando, a técnica é diferente, então tem que ter pessoal treinado. Então não é uma vacina de aplicação muito comum. Então a gente tem uma equipe que fica aqui no centro de saúde que acaba fazendo essa vacinação. Então a vacinação da BCG em si só acontece aqui no município de Matão, no centro de saúde. Pois não, desculpa. Apesar dela ser indicada até menores de 15 anos, no Programa Nacional de Imunização, a gente faz apenas até 5 anos. Então crianças com mais de 5 anos acabam não tomando mais. E é uma vacina muito importante, pelo que eu estou acompanhando aqui, informações que veio do Governo do Estado de São Paulo através da assessoria de imprensa, pedindo a divulgação de todos os veículos de comunicação para reforçar a importância dela. A gente fala de tuberculose, pouco se fala na grande imprensa da tuberculose, é uma doença que já matou muita gente no passado, hoje tem tratamento, me corrija se não for dessa maneira, mas ainda tem casos de tuberculose, por exemplo, no município de Matão. Sim, sim, a gente tem casos, tem aumentado os casos de tuberculose, apesar da vacina ter a proteção, na verdade protege contra as formas graves, mas não impede que a gente contraia a doença, impede a questão do agravamento. Mas a gente tem casos de tuberculose, a gente faz em média por ano acompanhamento de 10 a 15 pacientes por ano com tuberculose. E é complicado essa doença, né, Luciana, a tuberculose, eu imagino, porque a pessoa acaba se isolando da própria família porque ela é contagiosa, né? Sim, até que não inicie o tratamento, até o primeiro mês do tratamento precisa fazer a questão do enjolamento, né, não precisa sair da casa, mas precisa dormir sozinho, separar alguns utensílios, então tem alguns cuidados aí que a gente precisa fazer até um mês de tratamento. A partir de um mês de tratamento, normalmente o número de bacilos diminui e aí a contaminação não acontece mais. Mas o tratamento é demorado, são tratamentos de seis meses, se não fizer o tratamento adequadamente, a gente tem a recidiva e aí o tratamento vira de um ano, né? Então, assim, é um tratamento bem difícil com remédio todo dia, né? Então, assim, a gente tem um... É um tratamento bem dificultoso. Então, assim, é importante a vacinação para que não evite, né, a contaminação e a gente sabe que tem outros fatores, lógico, que incluem a contaminação da tuberculose, né? A questão de desnutrição, a questão quando a pessoa fica mais debilitada, a propensão de ter a tuberculose é maior. Então, todos os cuidados também com a saúde já ajudam muito na questão da contaminação da tuberculose. Aqui em Matão, a procura acontece pelas mães, você, Alice, não tem essa informação, se de repente as pessoas não deixam de procurar. Mas porque quando nasce o bebê tem que procurar o posto, né? Sim, a gente tem uma cobertura boa de vacinação da BCG, como os primeiros cuidados aí nos primeiros dias, em fazer o teste do pezinho e tudo mais, a nossa cobertura de BCG gira em torno de 90%, 91% das crianças são vacinadas. Então, a gente tem uma cobertura bem boa de vacina de BCG. Lucela, e nessa campanha também, o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, reforça a importância das vacinas que estão sempre à disposição da população, que é a vacina contra a Covid, contra a gripe, poliomielite, tétano, HPV e febre amarela. Essas vacinas têm à disposição em nossas redes aqui nos postos de saúde? Sim, sim. Essas estão disponíveis em todas as unidades que têm sala de vacina, né? Só a BCG, então, que eu falei, que é exclusiva aqui do Centro de Saúde, mas as outras vacinas, como você disse aí, polio, Covid, HPV, e todas as outras vacinas do calendário vacinal, está disponível em todas as unidades que têm sala de vacina, que são as UBSs. Lembrando que a gente ainda está em falta, em desabastecimento da varicela, né? A varicela teve um problema lá com a Anvisa, um lote bloqueado, desde outubro, novembro do final do ano passado, e até hoje não se normalizou a entrega. Então, a gente não está recebendo a varicela. Então, assim, quando alguma mãe, né, falar assim, ah, a gente vai lá, não tem varicela. E realmente não tem. Mas, assim, é um problema do país, né, não é um problema do município de Matão. A gente não tem recebido essa vacina pela Anvisa, pelo próprio Ministério da Saúde. Mas o restante, todas as vacinas a gente tem nas unidades. Tá certo. Na semana passada, o governo do estado de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe devido à baixa procura. Até quando vai agora essa campanha de vacinação contra a gripe que está liberada para todas as idades, Lucene? Num primeiro momento, até dia 14 de julho, né? Foi prorrogado aí por mais 14 dias. Então, a gente vai até dia 14 de julho. Lembrando que a vacina fica disponível nas unidades, né? Vou dar o exemplo da Poli. A gente terminou a campanha da Poli dia 28 de junho, mas a mãe que não conseguiu fazer, não conseguiu levar, né? A gente ainda tem doses dessa vacina nas unidades. Então, caso a mãe tenha interesse em participar ainda, pode procurar a unidade. Outra atenção também, vindo para nós através do governo federal, governo estadual, é sobre a febre amarela, a vacinação da febre amarela. Aliás, acho que em muitos lugares que você vai sair do país, a necessidade que você tome essa vacina com antecedência para conseguir o passaporte. Essa vacina também tem à disposição em nosso município? Sim, temos a febre amarela à disposição, sim. Todas as unidades, como eu disse, que tem sala de vacina, a gente tem essas vacinas. Bem, Lucela, é importante que todos tomem a vacina, a vacina salva a vida. Falando da vacina da gripe, nós temos aí, nós conversamos com você já a respeito disso, já entramos em contato com o hospital aqui do nosso município e da região também. Nós estamos em um período agora de entrando de inverno, antes desse período já tem uma forte gripe, uma forte gripe, pegando pessoas não só aqui de Matão, mas também de Araraquara, até há 15 dias atrás, conversando com uma médica da Santa Casa de Araraquara, ela falava que ela estaria com 45 pacientes internados com esse agripe que chegou forte. Então, é muito importante e essa vacina ajuda muito nesses casos, não é, Lucela? Com certeza. A vacina é justamente para isso, para evitar as complicações, evitar internações, não ter esse agravamento. é, no mesmo jeito que você está dizendo que em Araraquara, né, tem bastante casos internados, Matão também. Toda semana a gente tem casos, vários casos de internação por gripe, né, por consequências aí da gripe. Então, é importante a vacinação. Chama a atenção também dos filhos, para os pais mais idosos, que hoje não têm condições de se locomover até o posto de saúde, leve seu pai para tomar essa vacina, é importante. Essas pessoas de idade, se ficar gripada, é perigoso, pode pegar uma pneumonia, pode complicar a situação. É mais ou menos isso, né, Lucela? É isso mesmo, né? A gripe começa com sintomas aí mais brandos, e aí ela vai se agravando, podendo evoluir por uma pneumonia, né, um quadro mais debilitado, essa pessoa precisa internar, em casos mais graves, às vezes precisa entubar, então, assim, tudo isso precisa da importância da vacinação para a gente evitar justamente isso. Porque a gente sabe que idoso, depois que vai para o hospital, né, tem o risco de pegar infecção, e todas as outras complicações, né? Então, é importante fazer a vacinação. Se a gente tem um meio de prevenção, né, é importante que a vacina, como você disse, já salvou milhões de vidas, evitou um monte de complicações, por que não fazer, né? Então, a gente reforça aí a importância de fazer a vacina. E não esperar a campanha, não esperar ir viajar, que nem você falou da febre amarela, ela precisa para ir viajar. Mantenha a carteirinha em ordem, né? Faça, todo ano, uma visita na unidade, ver se não tem nenhuma vacina para tomar. Eu acho que é cuidar da saúde, é importante, e vacinação, como você disse, salva vidas. E é de graça, né, Lucélia? É de graça, nos postos de saúde, não paga nada, né? Não paga nada, justamente. É tudo oferecido pelo Ministério da Saúde. É, mais alguma informação importante nesse termo de vacinação, para orientar a população que acompanha o Jornal das Saudades FM? Ah, eu acho que não, né? Acho que como você disse, a gente fala sempre, sempre a gente está falando de vacinação, então vacinação é importante, vacinação, né, cuida das nossas saúdes, da criança, do idoso, do adolescente, né, que você nem falou da vacina do HPV, então assim, a gente tem vacina aí para todas as faixas setárias, e é importante, então, que a gente vá à unidade de saúde, mantenha a carteirinha em ordem, para que a gente não tenha, né, surpresas, ou vá fazer a vacinação em cima da hora, quando a gente já tem alguma coisa, é, então é importante que a gente se vacine. Lucélia, só para lembrar novamente, essa vacina do HPV, ela pode ser feita tanto na mulher e no homem também, meninos e meninas, qual que é a idade mesmo para a realização dessa vacina? É de nove a quatorze anos, tanto meninos quanto meninas, então aí tem um prazo, né, não é uma vacina que faz A com cinco anos, né, como algumas outras vacinas que é mais pontuais, essa a gente pode fazer dos nove aos quatorze anos, agora é dose única, né, antes era duas doses, esse ano mudou para dose única, então é apenas uma dose que faz e a pessoa já está protegida contra as principais formas de câncer de colo de útero, né, então a importância aí da vacina do HPV é para prevenir o câncer de colo de útero. Lucélia, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez com o nosso departamento de jornalismo em passar informações importantes para que todos fiquem sabendo da importância da vacina, eu desejo a você um bom dia. Obrigada, bom dia a vocês, bom dia a todos. Conversamos com a Lucélia Schiaveta, enfermeira, era que é da Vigilância Epidemiológica aqui do município de Matão, muito obrigado pela atenção, Lucélia, passando informações importantes sobre vacinação. impressão. vou lá.